É isso aí galera, eu sou o Nish, estou de salto dupla aqui da Queda Livre E vamos nessa, cadê meu brother? Queda Livre E aí Fábio Luiz, tranquilidade? Tranquilo A família toda reunida? Quase toda Você derra no bolso, vai pagar mais barato Já treinamos em cima, vamos realizar agora no solo? Vamos pro carrinho? Vamos lá Só deitar aqui no carrinho por favor Segura aqui pra porta do avião Certo Cabeça pra trás Saúde do avião, mais importante é o que? Calcar na borda, beleza? Um, dois, três O sorriso é obrigatório Aprovado, bate aqui Vamos nessa Vamos nessa Imita aí, imita o super-homem Você é mulher maravilha rapaz Brincadeira galera, que é da Livre Um, dois, um, dois Ah, vai quase Vamos lá Quase da enunciada nossa vida Lá, vai quase Vamos lá, vai um pouquinho Olha aqui Olha ai Olha ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL